Fala aí galera, como é que vocês estão, tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de State of the K2 Zona Metal, quarta temporada com as poderosas e eu acho que hoje chegaremos ao final se não tivermos mais nenhum contratempo. Como no capítulo passado, né? Enfim, nós vamos dar início aqui. Eu creio que talvez não dê mais problema porque a gente fez aquele acertozinho de pegar pela nuvem. Certo, vamos ter ataque, ai que gostoso, já chega. Vou deixar a Itz descansar um pouquinho. Deixa eu ver, tá tudo certo, tudo ok. Vamos pôr uma comidinha aqui pra fazer. Vamos lá, né? Beleza, tá armado, tá armado. Enrola muito não que os caras metem barro. Os caras não, assim. São todas garotas empenhadas em defender o seu território. Ainda não vai estar com as caras metais, masth assim caiu. Não tem umόton de enfrentar o seu território. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho isso. Vamos lá, o que? Vamos lá. Vamos lá. No Novo. Vamos lá. e o e o Nelson, o carro do Mario sempre aparece no mesmo lugar, ele pode por onde for e não está no bichão, não tem jeito, olha, um pedaço de perna rodou do lado olha, aqui é a velocidade as cores armadas eu preciso ir para casa, você se cuidar, ok? mantenha suas costas, nós podemos fazer isso você já está em casa, Lauren, não sei se você percebeu ou não dá para te avisar, né? estou feliz que isso está terminando elas são muito violentas, essas garotas, você viu rapaz? não deixaram nem um colossal entrar na base também foi um cerco, mas, né? e também com a ajuda da torre, né? a gente tem que também ponderar isso aí considerar, né? digamos assim, vai ai, tá certo, vamos lá não tem nada para fazer, vamos cria para a manifestação vamos ver aqui, que armas que eu tenho, que eu poderia levar, que eu preciso levar vamos lá ai, essa pistola aqui, hein, cara estou querendo terminar o levado com ela, viu? tem que ter bala para me não tem que tomar ela tá, vou pegar essa aqui esse silenciador é feio, né? tá louco é... é... isso ótimo A invasadora, se você for tirá-la de modificador, dá 12 de molotov, não 9 de molotov, que bom, né? Vamos dar um rolê e pegar uma infestação linda, de leve, claro, deixar o rifle aí, quem sabe, né? O importante é a gente dar um fim logo na primeira, porque ela fica lastrando, sabe? Aí que é o problema. Eles vão ver isso, né? A gente vai fazer na próxima temporada, assim, não vou tentar trazer, tá, gente? Pode ser que, eu sei lá, eu... Eu até não consiga... Talvez eu até não consiga... Deixa eu ver como é que tá... Só um zumbi? Qual seria? Beleza! Toda vez aparece a do pirotécnico, né? Eu não sei... Eu sei que pirotécnico é essa deles, né? Toda vez começa um episódio... É pirotécnico... Espera aí, ali era uma paia mágica... Ah, tem que ir pra lá... É uma farmácia... Com pouquíssimo remédio... Vamos arriscar? Uh! Mara que não esteja trancado... Sim, definitivamente trancado... Eu deveria ser mais cuidadosa... Eu sei, vai encher o zumbi, né? Hum... Não exatamente o que eu esperava... Olá! Olá! Vamos discutir com o propósito que eu tenho? Será bem... Eu não estava afim de nada com você... Eu até confesso que às vezes você tem lá... A sua utilidade, mas eu confesso que agora... Não... Para mim? Não se preocupe se eu fizer... Não se preocupe se eu fizer... Ah, não... Nossa, o meio das costas... Isso... Isso... Não se preocupe... Uhum... 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 Tá onde você apareceu? Uhum... Eu não sei... Um, tá. Um, deixa eu ver, daí. Ai, eu não acredito que eu vou ter que, uff! Que milha, seu malvado! Tá! Caralho! Ela tá zoando! Ah, mas é um trollão, velho! Olha! Que dureza! Que coisa! Tá bom! Chega de brincadeira! Aliás, chega de brincadeira até com armas, né? Porque tá na hora de eu ter um pouquinho mais de complicar menos a minha vida E pegar umas armas de calibre melhor, né? Que aí, assim, eu conseguirei, né? É, mais tranquilidade, né? Na hora de... Ninguém atrapalha a minha cidade. Não na minha assistência. Temos que ter certeza que nossos alíos ficam lóiados. Poderiam ser tentados a ir com esses bandidos. Nós precisamos fazer o que é necessário para sobreviver. Olá, sobreviveros. Eu sou Nigel Meredith novamente. Como você sabe, nós em Red Town estamos trabalhando dia e noite para restaurar a infraestrutura da nação. Basta manter a calma por aí. Lembre-se, 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 lembre-se... Lembre-se... Lembre-se, nossos alíos, que estamos todos cuidando uns dos outros. Esse cara pode ter algumas opiniões fortes. Lembre-se o que ele disse que é verdade. Eu tenho um plano que eu acho que será útil para todos. Tá, então tem duas respostas aí que vai dar é na mesma mesmo. Depende... Eu estou feliz de ouvir ela. Pode concordar com ela, né? Tranquilamente. Você vai lá, conversa com a outra. Se quiser, concorda também. Mas... Eu não sei o que adianta dar respostas pacificadoras ou hostis, que tanto faz. Dá no mesmo. Seja firme com nossos aliados. Faça com que eles entendam que nossa situação é perigosa e mostre que estamos em comando. Isso soa um pouco forte demais. Não precisamos citar as pessoas. Tem razão, tá, 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 tá. Vamos fazer algo. Ah, Ruth está meio brava ali, a Ruthinha. Ruthinha. Espera, espera, neném. Vamos lá. Bastão de metal. Qual que é a habilidade dela, né? Corpo pra corpo. Tanto faz, né? Tá cor pra corpo, né? Tanto faz. Arma de lã. Vou pegar uma arma aqui um pouco mais... Pô, essa aqui é boa, essa vector aqui. Eu quero ela. Vou pegar essa aqui. Um desse, né? Claro. Analgésico mais forte. Vou deixar uma bandagem dentro do carro. Acho que lá eu deixei a cura também. Ah, de novo, velho. Poxa, mas é toda hora. Energia, energia, mano. Faz um combustível aí que não estou ferrado. Ah, não vence, cara. Essa base aqui. Olha, parece que não tem... Bom, tem que ficar com a galera aqui, né? Essa é a verdade. Vamos lá, guardar isso aqui, isso aqui. Tem isso aqui. Ah, deixa isso aqui, né? Ah, vou por esse. Esse. Ok. Ó, vai ser o carro. Sim. Vai ser. Ok. Eu não lembro ao certo aí, mas talvez aí tenha mais... Um meio tempo aí de gameplay, tá, galera? Quando chega no final, assim, é meio rapidão, sabe? O importante é não ter tanto enclave no mapa. Porque a tanta missão do militar quanto a do cheiro é complicada. E... Se você tiver muito enclave, aí na hora de chegar o 2x, aí não dá espaço, entendeu? O jogo deve ser programado aí pra ter uns 14, 15, no máximo, no máximo, sei lá, tá? Acho que o Cache viu um monte, né? Então... Se luta quando travar a missão, no final não aparecer mais. Dá um jeito de acabar com os enclaves, ou tenta recrutar e depois... Osila, tenta... Atrair zumbis, matar, essas coisas, tá? Vamos ver qual enclave, né? Vai ficar hostil com a gente. E aí, come on in. E aí, come on in. O enclave dos filisteus vai ser o nosso fim, se não fizermos algo sobre ele. Estamos juntos nessa. Preciso que esteja pronto para reagir quando eles aparecerem. E aí, come on in. Ok. Então, agora ela falar? Que legal! Nossa, eles vão nos ajudar. Que coisa boa! Muito bom! Agora nós vamos no outro lá que vai ser quebra-pau certeiro, né? Nem dúvida. Hum... Tá. Mais um kit. Rapaz, gasta demais, né? Pensando assim, às vezes... Cara... Toda saída dá uns dois, assim, né? Coisa de medo. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos tentar. Fechar com as poderosas do jeito mais. Espera que tiver, né? Ei, come on in. É, pelo jeito, antes de chegar, estão tudo animadinho, tudo legalzinho, né? Vamos ver na hora que a gente dá uma chunchada mesmo aqui. Ó, gostei aí do salto sincronizado, hein? Ó, esse aqui vai ficar tritado, certeza. Aposto que você está aqui para conversar sobre os bandidos nos ameaçando pelo rádio. Vamos lá, vamos lá. Não de numbered ou não deным. Comida e gasolina eu tô precisando. Vamos lá, o carrinho, né? Já eu te acerto. Opa, deixa eu fazer uma coisa Ô, rapaz, deixa eu fazer uma coisa aqui Esquecido Eu vou gastar, porque, né, se adianta ficar Né Com um Miserê aqui Com a comunidade tá que tá, bicho Enquanto, você não sabe daqui a pouco Eu vou morrer ou não Aqui os enclave aí tão tudo doidão Pega a gente e detona, né Bom Tá aqui, né, ó Já sabe, né, galera, né Tá aqui, então Vamos tretar, vamos tretar Tá, porque a vida de um xerife é tretar Tem jeito não O xerife tenta manter a ordem, tenta, mas chega uma hora aqui Vamos lá Dá uma olhadinha Que tem Estolinha 22 dele aqui Ô, rapaz Tá com um núcleo meu aqui Vamos lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá você Não seja idiota Não pode descer o enclave do Silisteu Se for inteligente Vai começar a aceitar as ordens deles Sinto muito por isso Não posso deixar nenhum aliado Ficar na cidade É hora que você morrer É hora que você morrer Não, 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 não Vai, vai, vai Foi a última Eu não posso fazer isso Vou lá Vou lá Vou lá Vou lá Ah, meu Muita gente aqui morta, né, velho? Você viu ali quando pega, cara? É complicado. Porque... Tem hora que parece que a mira puxa para uns lados, velho. Que não rola, sabe? E eu também não tô... Tô querendo usar sem a mira automática. Só para dar uma emoçãozinha, sabe? Vai estar louco, velho. Olha isso. Ui, que... Ah, tô dando muita manchada aqui. Agora nem a vi. O que você pode fazer isso? Isso tinha que ser feito. A boa notícia é que além de esses traidores, nós temos bastante amigos na cidade. Agora, nós temos que esperar para os inimigos para fazer o próximo passo. Não vou para eles. Minha gente me diz que nós temos uma cidade que não parece que nos apreciam. Bem, esse comportamento não pode ser tolerado. O que é isso? Tira tudo certo. Tira tudo certo. Tira tudo certo. isso, é o tiro mais importante que a gente erra tá bom como é que está aqui, temos um, tá, o que poderia ser aqui nada, né, houve alguma coisa que dê aqui, deixa eu ver comida, comida, pode ser comida assim, né, pessoal, a gente não pode, não pode dar esses molhos, assim, mas é que às vezes a gente quer uma emoçãozinha, mas, e, meio na raça, assim, sabe, bater sem a vira automática, então, e, enfim, é arriscado, claro, né nossa, sério por isso, né não fala nada, não fala nada deixar essa arma até aquela aqui claro, tem que deixar ela descansar também, né a Barry também não tá legal, né, vamos ver você ela sai fora do posto, tá gostado cara, tá muito estranho, cara, ele tá demorando demais pra bater, cara então, beleza, vamos lá, a gente deu uma, uma bela de uma emoção aqui qualquer estrutura, né, que tiver aqui o canto, é incrível tá bom, isso é é katilante, sim cara tocada, sim é black é Els Como essas pessoas estão na sua cabeça, Sheriff? Tudo bem, eu já ouvi o suficiente. Esses diabos são meus. Já resolvi isso já. Não quero isso não. Nem isso, nem isso. Nem isso. Eu nem sei para quê que eu peguei, porque achei que ia demorar mais. Quer dizer, sei para quê que eu peguei, mas achei que ia demorar mais. Tá bom. Ah, outra coisa, né gente? Também é uma coisa que vocês não podem esquecer. Arma, viu? Ali, vocês podem achar que não, mas a 45 é uma arma sim, ela tem uma boa cadência. Se você usar a mira automática, beleza, ela vai certinho. Mas já era uma coisa assim, a se pensar numa 7.62, viu? Não pode facilitar não. Eu vou... Bom, achei que ia demorar mais, né? Vou pôr de novo isso aqui, né? Eu preciso ir para casa. Você se cuidar, ok? Aham... Não quero isso... Vou proteger o enclave, tá. Beleza. 10-4. Eu estou aqui. Aham... Vem cá, garota. Nós vamos ter que curar aqui. Você vai sentir muito melhor quando você chegar aqui. Vamos pegar uma arma mais forte. Como é que eu estou aqui? E... Vem cá, né? Vou pegar um AK. Mesmo com o silenciador A K fica muito boa ainda O silenciador profissional Ele ajuda nessa questão De pelo menos não perder A potência É muito bom Eu vou tirar você E você Já vamos usar Mais fortes aqui Hoje eu vou levar dois Porque vai ter Vou botar um Sempre bom ter isso aqui Mas aqui Nem sempre Às vezes a gente consegue Porque Querendo ou não É algo que Que nem sempre a gente dispõe Então vamos lá Vou fechar ele aqui Já está no jeito Tranquilo Beleza Vou pegar mais um Dos estimulantes potentes Vamos lá Ok ok beleza É onde que é mesmo Aqui Ah sei lá Onde Mas vai você ver Assim Para você ver Eu fiz uma defesa Que não saiu tão boa Um ataque Digamos assim Um enclave Que não saiu legal Eles tiveram várias chances De me acertar Só que você vê Mesmo assim Tá vendo Como tem que ter calma Com calma Você vai lá Você consegue Eu tenho aqui Eu tinha O disparo Eu podia ter usado melhor Entendeu Tomado um estimulante Mas assim É bom também A gente Às vezes Dá aquela Vamos ver até onde Os hostis Estão tão mortais Assim E tal Eles são mortais? São Mas sempre 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 Tenha calma Na hora que eles te pegarem Daquele jeito Fuja Não dá para enfrentar De qualquer jeito Se você não tiver Bem armado E Com Né Remédios Estimulantes Assim É complicado Também Não compensa Fazer Tá Claro Se chegar no final Do legado Você vai ter que ter Alguma coisa Né Mas No caso De início Assim Além da calma Também tem Que ter Não pode ir De qualquer jeito Eu não recomendo Eu sempre Vai de qualquer jeito Mas Se tiver já Armado Né Mais baixo Se tiver Uma Uma boa Uma boa Um bom estoque Né De mantimentos De remédios De recursos Assim Poxa Só É só Ficar Calma Calma E saber Montar As Build Os Personais Tudo Ok Certo Não Desespera Não Que Ali é pior Não Desespera Nível Lá Vamos Eles Não Nível Você não pode morrer! Você não pode! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu estava em volta e em volta, Birgit, então eu vou voltar algumas coisas. Vamos lá. Vamos cuidar dos raiders. Todo mundo pode respirar fácil. Sheriff, por favor, refraina da sua felicidade. Nós não vamos em qualquer lugar. É, cara, morreu quase todo mundo, tá vendo? É. É, ó. Legal, a proteção quase falhou, tá vendo? Se falha, eu não sei nem se vai dar certo, cara. Sabia? Acho que é perigoso cancelar. Olha pra onde, hein? Muito rápido isso aqui, cara. Muito rápido mesmo. Nossa. Tô perplexo. E acho que se eu deixo morrer aqui, falhava a proteção, né? Aí não ia ter o que fazer. Talvez repetiria, né, em outro enclave e tal, mas... Já imaginou? E fica esses atentados desses zumbis aqui, cara. Ei, você. Interessado em trading? Sim, claro. Se tem alguma coisa que presta, né? Vamos... Ó, sai. Matou todo... quase todo mundo, hein, claro. Beleza. Se tivesse algum remedinho bom, eu ia levar. Não... 35 dias, hein, galera, ó. Foi boa essa aqui, hein. É que... No final das contas, essa... Essa galera aqui... É... As Poderosas, no caso, né? Elas... É... Eu tive capítulos muito extensos, né? Com elas. Então, é normal, né? Que dê tudo isso de dias também, né? Tá bom. É... Eu vou achar um posto avançado, cara. Vou trocar pra essa menina descansar um pouco. Vou deixar ela com tudo no jeito aqui. É, não teremos mais que nos preocupar com a peste. Aham. Tá bom. A mãe das crianças. Tá bom. 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 Beleza É, não tem muita coisa pra se fazer É, tem coisa pra levar pra casa, então vamos lá Queria só mais trocar mesmo, sabe, de personagem aí Oi, pessoal, nossos escouts found where these bandits are holed up É hora de levá-los fora, de vez em vez em vez em vez Se a gente tirar isso, ninguém sabe que vão bombar essa cidade Nosso legado de lei e ordem serão feitas em pedaço Vamos lá, vamos deixar essas coisas agora na casa Beleza 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, eu vou te... Ah tá, também, olha... Fire in the hole! Acid. Ok, não mais de isso. Eu preciso ir para casa. Você se cuidar, ok? Posso ter alguma cobertura de sniper enquanto estou procurando? Eu tenho. Deixar a rajada sempre, né? Oh, cara. É por causa desse negócio de desligar a rajada. Tá. Vamos lá. Ah, sobe aí, meu. Eu preciso ir para casa. Você se cuidar, ok? Mas há coisas boas no lugar. Oh, eu vou te matar agora. Oh, eu vou te matar agora. Time para você ir para o céu. E agora, todo mundo está um pouco mais seguro. Está terminado. Eu não acho que vamos ter um problema sem os atletas aqui de novo. Não é fácil ser sheriff, mas dias como hoje fazem o trabalho. Ok, galera. E assim terminou, as poderosas. Quero agradecer, galera, a todos vocês. Muito obrigado. E vamos assistir o discurso da Líder, mas... Fica aqui meu abraço, meu agradecimento a vocês. E vamos continuar com a outra parte da quarta temporada. E até a próxima também. Valeu, galera. Fui. Eu sei que todos nós temos perdido terrível dor e perdão no caminho para este momento. Nós transformamos essa cidade em uma coisa forte. E o que pode ser feito de uma vez, pode ser feito de novo em outra cidade. E o que podemos ser feito de novo em uma vez, pode ser feito de novo em uma vez, não pode ser feito de novo em uma vez. E o que podemos ser feito de novo em outra parte. Obrigado.